Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite hoje, dia 15 de março. Opa, dia 15 é dia de pagamento de dividendos, rendimentos de fundos imobiliários. Tenho certeza que a conta de vocês amanheceu gordinha aí. Parabéns para quem investe em fundos imobiliários. E hoje eu faço uma live aqui para a gente tirar dúvidas do CPTS, Capitania Securities. Muita gente perguntando do fundo. Então, achei melhor aqui fazer um bate-papo com vocês. Mas antes, quero lembrar que a Suni disponibilizou aqui na descrição do vídeo algumas coisas bem interessantes aí. Algumas planilhas, né? Tem o Potencialize Seus Investimentos em 2022. Um link disponível aí. E a planilha de controle financeiro. Aprenda a organizar sua vida financeira. Tudo aqui disponível para vocês. Bom, nós recebemos várias perguntas e a minha ideia aqui é que eu compartilho com vocês. Farei isso neste exato momento. Eu compartilho com vocês aqui o relatório gerencial do fundo para que a gente possa bater um papo sobre algumas coisas. E ao bater esse papo, a gente naturalmente vai responder a todas as questões de vocês, tá bom? Então, eu peguei todas as perguntas. Peguei tudo aqui. Está tudo aqui do meu lado. E a ideia é que a gente responda tudo naturalmente com todos vocês, tá? Primeira coisa que eu quero falar sobre a questão dos custos. Foi uma dúvida que o pessoal teve. Falou, poxa, o custo não é mais alto? É, realmente ele é um pouquinho mais alto do que a média de mercado. Porém, no entanto, ele não tem aí a taxa de performance. Então, eu diria que ele é equivalente, está alinhado ao mercado. Essa é a primeira coisa aí que a gente está respondendo para vocês. O fundo cresceu bastante, já tem mais de 145 mil cotistas, né? Um patrimônio aí já bilionário, 2.600. Então, bem interessante aí a quantidade de investidores e o patrimônio do fundo. Outro ponto que eu quero reforçar aqui também sobre o valor patrimonial. Muita gente se questionou por que o valor patrimonial vem caindo. É porque ele tem uma quantia relevante em outros fundos imobiliários. E isso faz com que a marcação ao mercado puxe um pouco para baixo também o valor patrimonial. Isso já responde também algumas perguntas de vocês. Eu quero aqui deixar aqui uma elogio ao time da Capitana com relação à transparência. Vocês vão perceber que algumas informações que são passadas aqui, elas são bem interessantes e bem completas. Então, vamos lá. A primeira delas é com relação aí ao giro da carteira. O Capitana, o CPTS, ele tem um histórico de rendimentos aí elevados, mas a gente tem que lembrar que parte desses rendimentos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tem sido em função de giro da carteira. Por quê? Porque como ele é um fundo administrado aí pelo BTG, o BTG tem aquela dinâmica de segurar a inflação, né? E os CRIs, eles só vão distribuindo essa inflação à medida que tem algum evento de liquidez, né? Ou pela distribuição natural que transita no caixa, ou quando você tem o giro do ativo. Então, o próprio Capitana vem fazendo isso de uma maneira bastante intensa. Nesse mês passado aí, nesse último relatório, ele fala que adquiriu e vendeu cerca de 381 milhões. Então, olha a capacidade de giro. Eles compraram 381 milhões e venderam 317 milhões. Até que com relação à parte de taxas, deu uma melhoradinha marginal, mas deu. Mas o mais importante de vocês entenderem é que no mês passado, e foi uma pergunta aqui também que chegou para mim, no mês passado, ele girou 1 bilhão, praticamente 50%, um pouco menos, 40%, 45% do patrimônio, ele girou com compras e vendas de ativos financeiros. Muita gente perguntando se ele é um FOF, se ele é um fundo de CRI. Essencialmente, ele é um fundo de CRI. Na verdade, a Capitana até tem um fundo de fundos. Só que como o fundo de fundos caiu bastante, o patrimonial e a cotação, o gestor sempre teve dificuldade de crescer o fundo. E a Capitana acabou usando o próprio CPTS para incrementar o seu resultado, desculpe, a sua gestão interna. E acabou sendo o veículo que se destacou dentro da prateleira da Capitana. Então, o CPTS hoje, ele está mais híbrido entre CRI e FOF, mas eu acho que com o tempo, quando o mercado estabilizar um pouquinho mais, ele deve voltar a ter mais CRI do que FOF. Uma coisa importantíssima de vocês entenderem é isso daqui. Também foi uma pergunta muito recorrente. Barone, será que o fundo vai conseguir manter esse 1,10? Bom, aqui você tem que sempre acompanhar isso daqui. O quanto ele ainda tem de inflação, de atualização monetária, que ainda não foi distribuída. Então, hoje ele tem ainda 1,56 de inflação acumulada. E isso, à medida que o gestor vai fazer desses giros, ele vai conseguindo destravar isso para dentro do fundo e trazer isso para o portfólio, desculpe, para o resultado ali da DRE para o cotista. Ele tem um prejuízo como contrapartida, um prejuízo que não foi realizado de 0,41. Ah, então tem que subtrair um do outro? Não necessariamente, porque o gestor não vai necessariamente realizar um prejuízo. Agora, esta inflação, muito possivelmente, ele vai girar sim. E eu tenho absoluta convicção de que o gestor do Capitano, ele é muito, eu diria assim, atuante, muito ativo, até, eu vou usar uma palavra entre aspas, até bastante agressivo nesses giros. Então, muito possivelmente, ele vai conseguir manter os rendimentos em patamares elevados aí, justamente em função dessa capacidade de gerar resultado não recorrente. Mas você sempre tem que lembrar que o fundo tem esse risco adicional, essa dependência por esse giro intenso para pagar um rendimento mais elevado. e a gente vai ver isso claramente daqui a pouco. E quando eu chegar na DRE do fundo, eu vou responder quase que 50% das perguntas que nos foram feitas aqui nas redes sociais, tá bom? Como eu falei, liquidez muito alta, quantidade... O fundo, inclusive, tem aparecido na lista de fundos mais líquidos da B3, conforme os últimos boletins, CPTS bastante ativo. Hoje, 60, quase dois terços, né? Dois terços em CRIs e um terço em FISA. Aqui eu estou arredondando para ficar mais didático. Mas eu ainda acredito que no médio e longo prazo, isso aqui vai mudar e a gente vai ter mais CRIs do que FIS. Não que isso seja um problema, mas eu acho que a ideia inicial do fundo não é realmente ter uma exposição tão elevada assim em FIS. Aqui ele cita os maiores devedores. E aqui entra uma coisa também que nos chegou muito aqui. Barone, ele está hoje com quase 20% do patrimônio em operações compromissadas, ou seja, alavancado. Aí você tem que olhar o custo disso. Hoje é CDI mais 0,74. Então você tem uma despesa que não foi ainda, não transitou ainda no caixa de 0,34, que reduz um pouco desse potencial aqui, tá, gente? Então o que vai ter que acontecer desse potencial aqui? Então o que vai ter que acontecer? Olha que engenharia financeira aqui. O gestor vai ter que ser hábil o suficiente para conseguir fazer giros pontuais ao ponto de gerar lucro para compensar este custo e ao mesmo tempo destravar aquela inflação e também gerar ganho de capital na venda, no cupom ali do CRI. Como ele tem um cupom um pouco mais baixo, isso vai ficando cada vez mais apertado. Então o que eu posso dizer para vocês hoje é que CPTS não tem um problema estrutural, mas se essa crise continuar e o fundo não conseguir fazer novas emissões, não conseguir trazer novos ativos para o fundo, assim, zero quilômetro, e depender mais desse ganho de capital, a vida do gestor vai ficando cada vez mais difícil. Então isso não é um problema, mas é um ponto de atenção, eu diria, tá? Sem dúvida nenhuma. Não é um problema, mas é um ponto de atenção. Porque ele não tem muitos CRIs IPCA mais 10, mais 11, então ele tem pouca margem para fazer esses giros. Então como o spread está bem apertadinho, é um spread bem apertadinho, você acaba tendo mais dificuldade de gerar esse ganho de capital. Se você pegar um fundo mais middle risk, que tem aí várias operações IPCA mais 8,5, mais 9, ele tem mais margem para fazer esse giro. No caso do CPTS, ele está diminuindo essa margem, ele está usando essa... É como se ele tivesse gordura e aqui a luzinha amarela da reserva. Ele está queimando essa gordura. Ainda está um pouco longe dessa luzinha amarela, mas se essa crise continuar a invadir o segundo semestre, eu acho que ele chega nessa luzinha amarela e aí talvez no segundo semestre ele possa ter que rever aí a sua política de distribuição de rendimento. Isso está longe de ser um problema, mas é um ponto de atenção, tá bom? Tem muita exposição em renda urbana, principalmente a ITRXF, o HBRH, que é um fundo da HBR Realty, que tem aí... Eles chamam de renda urbana, mas ele é mais laje corporativa do que renda urbana, na minha visão. Aí eles falam bastante aqui, muita transparência, muita informação, mostra o crescimento exponencial. Parabéns para o time de gestão, realmente isso é muito interessante de se ver. E aqui começam algumas informações interessantes. Primeiro, elogiar a transparência de histórico de distribuições. Mostra que eles... Quando eles fizeram as emissões, mostram os custos. Na minha visão, os custos um pouco elevados, principalmente para ofertas 4, 7, 6. As últimas ofertas 4, 7, 6, na minha visão, não precisavam de um custo acima de 3 reais, não precisava mesmo, porque o fundo já tinha uma base bem interessante aqui. Então, assim, ele já tinha... Ele já estava com uma quantidade de investidores bem significativa. Então, na minha opinião, não precisava desse custo elevado. Tomara que, quando eles forem retomar as ofertas, eles voltem como era aqui. Ou seja, aqui sim, é a realidade do mercado hoje. Não é aqui mais. Ainda mais para ofertas 4, 7, 6. Esse gráfico é fantástico, porque reforça aquilo que a gente bate tanto na tecla. Vocês insistem em ficar olhando só o IFIX e esquecem de olhar os fundos imobiliários que entregam resultados acima do IFIX. Assim como o CPTS, nós temos vários outros FIIs de recebíveis que entregam muito mais resultado acumulado do que IFIX, muito mais resultado acumulado do que CDI e muito mais resultado acumulado do que IPCA. E nós não estamos falando de um fundo que começou ontem. Ele começou em 2014. Nós estamos falando de 7 anos, 8 anos de vida de um fundo que conseguiu entregar um resultado muito robusto. E isso daqui não é só o retrato do CPTS, não. Vários outros fundos de CRI que tem um histórico acima de 5, 6 anos tem uma composição, um gráfico semelhante ao que a gente está vendo aqui. Aqui mostra o giro e aí entra o que eu estou falando. Então ele comprou a 6,57 e vendeu a 5,99. Então você vê que esse spread vai ficando muito marginal. E aí vai chegar uma hora que ele não vai conseguir já ter tanto ganho assim exponencial como a gente viu aí recentemente. Aqui várias informações do que tem de posição aberta e vendida. Mas pronto, chegou. Aqui eu vou responder 50% das perguntas. Essa DRE do fundo é importantíssima para vocês entenderem quando eu falo que é um ponto de atenção, não é um problema. Aqui estão as receitas. A gente pode olhar apenas janeiro, mas a gente pode olhar aqui no acumulado. 392 milhões de receitas acumuladas. Quanto foi de renda fixa? Quanto foi de rendimento de CRIs? Quanto foi de ganho de capital de CRIs? Quanto foi de rendimento de fundos imobiliários? E quanto foi de ganho de capital de fundos imobiliários? E é isso aqui que eu quero falar para vocês. Quando eu vejo uma receita de 392 milhões, 120 milhões foi de ganho de capital de CRIs e 49 milhões de ganho de capital de fundos imobiliários. Se eu somar esses 120,1 mais os 49,4, eu tenho 169,5 milhões de ganho de capital, ou seja, de efeitos não recorrentes. Se eu dividir pelas receitas acumuladas, eu tenho 43% de receitas do CPTS que vieram de ganho de capital. Isso é um problema? Não, não é um problema, mas é um ponto de atenção. Se eu olhar, por exemplo, somente janeiro, você vai perceber que ele já começou a ter prejuízo na linha de FIIs e no ganho de capital de CRIs foi 11 milhões. Então, olhando janeiro de 2022, nós estamos falando de 34, 35% das receitas foram, em janeiro, foram de ganho de capital. Se eu olho o dezembro, e eu pego aqui esse 17,8, subtraio aqui um pouco, mas tudo bem, 17,5 e divido ali pelo 36,1, já no caso de dezembro, quase 50, 48% das receitas foram de ganho de capital. Então, onde eu quero chegar? É um fundo que hoje tem apenas 0,06 centavos, 0,06 centavos, na verdade, de reservas acumuladas, e para ele sustentar essa distribuição de 1,10, ele tem que continuar gerando esse ganho de capital, porque a renda base dele é mais ou menos aí uns 40%, é 60% do que você tem aí de 1,10. Então, nós estamos falando de uma renda base mais próxima, mais próxima, de 65, 70 centavos. Isso é ruim? Pelo amor de Deus, 65 de yield aí para um fundo que está a cota 94, está longe de ser um problema, de ser ruim. Mas a gente tem que continuar entendendo que isso tem uma certa necessidade deste ganho de capital por parte dos investidores, tá bom? Então, isso é muito importante de vocês verem aí. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, veja, pessoal, com isso, a gente responde praticamente todas as perguntas aqui nesses 15 minutinhos de live. Agora eu quero ouvir de vocês aqui, se tem alguma dúvida que não foi respondida. Então, assim, essa questão de estar desvirtuando para a FOF, como eu expliquei, a capitana tem um fundo de fundos, mas ele vê no momento em que o mercado começou a cair e não conseguiu fazer emissões. E, poxa, a gestora quis crescer e enxergava a oportunidade. Então, eles foram para essas oposições. Eu acabei não falando aqui do book de... Deixa eu recompartilhar a tela aqui. Eu acabei não falando do book. Só um segundo. Aí, no book de FIS, no book de FIS, são 35, como eu falei, um terço. E no book de FIS, as maiores posições estão aqui. TRXF, GTLG, que é um fundo logístico da GTIS, um fundo bastante alavancado. HBRH, que apesar de chamar renda urbana, ele é um fundo mais de lajes corporativas. Fundos que envolvem residencial, terrenos, que é esse VXXV aqui, que nunca veio a mercado efetivamente para o investidor. Ele é dono de 100% do fundo. E ele teve, inclusive, uma reavaliação patrimonial bem significativa, conforme um fato relevante publicado ontem, inclusive. E o ELE, que é um fundo logístico. Então, a Capitana tem bastante posição e ela é meio que controladora desses fundos. É a estratégia deles. Eles são muito agressivos com relação a isso. Inclusive, fizeram ativismo em fundos do Pátria. Outros fundos aí, como o RBGS, que é o fundo de shopping. A Capitana é um pouco mais agressiva com relação a isso. Ela é mais ativista, mais agressiva. E ela olha para o resultado do fundo dela e vai mesmo. Ela vai para cima mesmo. É característica dela. Fizeram isso com o Quasar também. Enfim, é uma característica deles. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que acha uma dose um pouco mais forte. Outros não. Acho que há casos e acasos. Tudo tem que se avaliar. Não dá para se olhar apenas um lado. 20% de alavancagem é tranquilo. Para fundos de recebíveis, sinceramente, eu acho que sim. É muito sob controle. Porque você tem ativos líquidos. Eu acho que não é muito difícil de você superar isso. Quero lembrar a todos vocês que a gente está com essa planilha de controle financeiro disponível no link. Olhem aí, por favor. Não deixem de observar aí. Está disponível para vocês acessarem na descrição do vídeo. Está bom? E também essa parte de você potencializar os seus investimentos. Escreva-se aí no link que está disponível também na descrição. Recadinho da Suno para vocês aí. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É isso. É isso, é isso, é isso. É, como eu falei. Essa pergunta que o Matheus fez é a pergunta que mais recebi aqui nas redes sociais. Está bom? Pessoal, era isso. Era um papo rápido mesmo. Eu queria tirar as dúvidas. Pelo que eu olhei aqui e pelo que eu olhei nas perguntas aqui, eu acho que a gente respondeu tudo. É um fundo hoje mais high grade. Outra coisa que também muita gente perguntou. É um fundo mais high grade, sim. No passado, ele tinha bem mais risco. Lá no comecinho dele, 14, 15, 16, era muito mais arriscado. Hoje é muito menos risco. É um fundo muito mais high grade aí. Mas tem essa condição de dependência maior de ganho de capital. Está bom? Por que o VP tem caído? Eu já falei também aí que é a questão da remarcação não só dos fundos que estão presentes dentro do portfólio, como também dos próprios CRIs. Identificar um default é muito difícil de se falar assim, porque tem que ter um acompanhamento. É uma carteira muito grande. A única coisa que eu peço, tenho pedido para os gestores, é justamente a publicação de um relatório de riscos e acompanhamento para que a gente possa sentir melhor a temperatura. Para um fundo como Capitânia, eu acho que isso é menos importante. Para um fundo mais high yield, eu acho que isso é muito importante. Muito importante mesmo. Está bom? Pessoal, a gente não faz aqui recomendação nesse tipo de vídeo. Está bom? Então, o pessoal perguntando se vale comprar, se não vale. A gente não faz esse tipo de recomendação nesses vídeos. O que eu posso dizer para vocês é isso que a gente ponderou aqui. É um fundo com menos risco. Um fundo com mais dependência de ganho de capital. Porém, tem essas inflações a serem destravadas. Então, eu não acredito numa ruptura e numa queda brusca de distribuição. Não acredito mesmo. E no pior de todos os cenários, mesmo que você imagine uma renda mais baixa, nós estamos falando de uma renda de R$0,65 a R$0,70 por cota, que está longe de ser um problema para um fundo high grade. Isso eu estou colocando ganho de capital zero, que é pouco provável que vá acontecer. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez aí, lembrem de curti-lo, recomendar para os seus amigos. E amanhã tem mais. A gente tem uma live bem interessante amanhã nos canais da Suno. Vale conferir. Então, fico te aguardando. Até amanhã. Um forte abraço. Valeu. Boa semana a todos vocês.